A palavra de Deus ressuscita morto, a palavra de Deus faz uma empresa falida se tornar empresa forte A palavra de Deus transforma a família, a palavra de Deus faz o fraco ficar forte Não há nada tão poderoso quanto a palavra de Deus E quando eu confio nela, sem titubear, sem vacilar, sem murmurar, sem ficar reclamando pelos cantos Ou chorando pelos cantos, mas eu tenho certeza que Deus vai me honrar Então ele desce e cumpre a palavra dele Se ele diz que você vai ser cabeça, ele vai fazer você cabeça Se ele diz que vai te tirar da lama, ele vai tirar você da lama Se ele diz que vai restaurar a sua família, pode ter certeza que ele vai restaurar Se ele falou que vai fazer você ficar famoso de norte a sul, de leste a oeste, ele vai fazer É você continuar confiando na palavra de Deus Então eles venceram por causa do sangue, o pacto, a aliança e por causa da palavra